filhão você não acha que tem alguma coisa errada não filhão estou brigando opa você não acha que tem alguma coisa errada não com esse imóvel eu acho que ele não deveria estar aí filhão papai está falando por que esse imóvel está aí filhão o imóvel é para estar de pendurado filhão vamos responda eu acho que tem alguma coisa errada filhão filhão é melhor você ajeitar veja o imóvel ele deveria estar bem ali mas ele está aqui filhão isso pode ocasionar algum acidente filhão opa vamos voltar no cantinho de novo e botar para tocar música vamos vamos seu seu safadão ora eita filhão será que quebrou foi espera ai 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 deu uma certa quebradinha né filhão estava todo torto aí o papai terminou de quebrar não disse para a mãe chau 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 chau